E na noite de ontem, quatro homens se jogaram no Rio Negro depois de serem abordados por piratas dos rios. Eles tiveram a embarcação roubada. As buscas começaram hoje pela manhã. Três mergulhadores se revezam nos trabalhos. Profundidade é uma profundidade para a gente que não oferece dificuldade. É em torno de 10 metros o máximo que está dando e a gente está acostumado a trabalhar com uma profundidade até maior. O terreno também está limpo. O que está dificultando aqui é o local. Eles estão apavorados e não sabem informar direito onde realmente aconteceu. Segundo a polícia, foi neste ponto que os piratas atacaram o grupo e levaram a embarcação. Os quatro homens tinham ido até a cidade vender salgados. No retorno aqui para a comunidade, por volta das nove e meia da noite, eles foram surpreendidos pelos piratas, que estavam fortemente armados. Eles foram obrigados a pular na água. Um conseguiu nadar e pedir ajuda. Cristiano, Márcio e Jardel estão desaparecidos. Os três não sabiam nadar. Este pastor era responsável pelo grupo, mas não estava na embarcação. O único sobrevivente contou para ele como tudo aconteceu. Dois homens fortemente armados, um com a escopeta e o outro com a automática, assim ele relatou, e pediram para eles pular na água, que eles iam levar o bote. E aí os meninos com medo, algum deles que não tinha muita prática em nadar, não queria pular, eles começaram a agredi-los e assim jogaram eles na água. Os quatro fazem parte de um grupo de dependentes químicos da comunidade Nossa Senhora de Fátima. A venda das merendas é para manter o local. O clima é de tristeza por aqui. As buscas continuam, mas os mergulhadores temem pela ação de peixes carnívoros. O Candiru, né, que é uma área de Rio Negro, o Candiru ele ataca muito aqui, e aqui é uma área que já se deparou com vários aqui, então com certeza existe essa dificuldade. Pode acontecer deles devorarem, entendeu? O pastor tem esperanças. O coração partido, mas eu tenho, eu tenho esperança sim, que os bombeiros encontrem eles no mato, lá, em algum lugar vivo, se Deus quiser. E os corpos de dois desaparecidos já foram encontrados pelos bombeiros na tarde de hoje. O IML foi acionado para fazer a remoção. As buscas continuam amanhã. Já a Polícia Civil informou que as delegacias de homicídios, de repressão ao crime organizado e roubos, furtos, defraudações, investigam o caso. Em Parintins, moradores do Pascoal Alágio, na Zona Leste, um dos principais bairros do município, fizeram uma manifestação neste sábado. Eles denunciaram o abandono no local e pediram melhorias com urgência na área. Os manifestantes fecharam a entrada do bairro Pascoal Alágio, na Zona Leste da cidade, e exibiram cartazes denunciando a situação de abandono das ruas, que com a chegada das chuvas se tornaram intransitáveis. Outro problema dos moradores é a falta de iluminação pública, e a invasão ocorrida numa área próxima ao bairro trouxe insegurança e medo para os moradores. Francinaldo Garcia disse que se não houver uma resposta da Secretaria de Obras, as manifestações vão continuar. É uma vergonha para nós que adquirimos nossos lotes de terra comprando, para a gente ter uma moradia digna, e a gente já está cansado de esperar, não sabe mais a quem recorrer, porque entra prefeito, sai prefeito, e a situação é a mesma, todo mundo enganando a gente. Esta funcionária pública diz que a cada dia a situação se agrava no bairro, e a prefeitura não se manifesta. Estamos nesse sofrimento há anos, né? Todos os dias, a maioria de nós trabalhamos fora daqui do bairro, temos que sair praticamente nadando daqui, fazendo manobras nos veículos. E quem tem veículo e quem não tem, entra na água mesmo para ir para o seu trabalho, para ir para a escola, ou até mesmo até no centro da cidade. Depois de acompanhar a manifestação dos moradores do bairro Pascoal Balágio, nós viemos aqui, na Secretaria de Obras, tentar um contato com o secretário Matheus Assayag, mas não foi possível. No entanto, assessores técnicos da Secretaria disseram que já existe um calendário de atividades programada pela Secretaria para todos os bairros da cidade, incluindo o bairro Pascoal Balágio. A manifestação continua até o princípio da noite de hoje. E agora você vai conhecer um projeto social Atletas com Cristo, da Igreja Presbiteriana. Eles construíram uma quadra no distrito de Cacau-Pireira, na região metropolitana de Manaus, só para oferecer à comunidade o esporte como tentativa de combater a violência. Meninos e meninas de 7 a 17 anos são o público-alvo. E pelo visto, a única diferença dessa galerinha aqui é só a idade mesmo. Todo mundo é apaixonado por futebol. A Vitória, por exemplo, desde os 5 anos já sabe. Jogar bola é melhor do que brincar de boneca. Eu gosto muito e sempre gostei de esporte, por causa que eu acho muito legal. Desde quantos anos? Desde 5 anos. O João também se identificou com o esporte. O pai dele disse que foi por incentivo do projeto social Atletas com Cristo. Antes desse projeto ele não era muito interessado na bola. Depois que ele passou a participar do projeto, ele se interessa demais. Agora ele está bem. E olha, Joãozinho já até imagina o futuro. Você vai ser um jogador de futebol, um craque. Que aí já está começando desde agora? Esta quadra vai ser exclusiva para os treinos de futsal e outras modalidades do projeto Atletas com Cristo. O principal objetivo deles é combater a violência, pregar o evangelho e impedir que essas crianças e adolescentes se envolvam no mundo das drogas. O objetivo do projeto Atletas com Cristo, você que está nos assistindo, pai e mãe, é mudar essa sociedade, é fazer com que a polícia não esteja atrás desses jovens daqui a 4, 5 anos. A quadra foi construída com a ajuda dos apoiadores do projeto, membros da igreja presbiteriana. O espaço foi inaugurado nessa sexta. Dia 21 nós vamos estar fazendo uma peneira para dois clubes grandes do Rio, trazendo o ex-jogador-team aqui, onde esses garotos terão a oportunidade de jogar no time do sul do país. Além do esporte, o projeto Atletas com Cristo também tem vagas para voluntários. Os interessados podem entrar em contato por este telefone que aparece na sua tela. Pretendemos, juntamente com esse projeto e com os novos colaboradores, ter dentro da semana mais dias para conseguir atender essa demanda de pessoal, de crianças, aqui dentro do distrito do Cacau Pereira. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela companhia. E só lembrando que o horário de verão termina hoje. A partir de segunda, o Jornal em Tempo começa às 6h20 da noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho